Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou pedidos para suspender a aplicação dos decretos dos estados do Ceará, Pará e do Distrito Federal que exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19 para entrar em órgãos da administração pública e estabelecimentos particulares, como bares e academias de ginástica, além de eventos esportivos, festas e atividades similares. Para o presidente, o princípio da precaução recomenda a manutenção dos decretos a fim de resguardar a saúde e a vida da população. E foi negado o pedido de um pai para vacinar a filha de 7 anos contra a Covid-19. Ao negar a liminar, o ministro Humberto Martins disse que buscou evitar a interferência indevida do judiciário em outros poderes e respeitar a presunção de legitimidade das políticas públicas de saúde traçadas pelo Executivo. Humberto Martins explicou que, até prova concreta em sentido contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo e destacou a expertise do Executivo, ressaltando que o Plano Nacional de Imunização é fruto de estudo técnico-científico e que foi colocado em prática com segurança e eficiência. Em outra decisão, o presidente manteve competência da Justiça Federal para decidir questões urgentes sobre aportes financeiros da Samarco na Fundação Renova, criada para a reparação dos prejuízos causados às vítimas da tragédia em Mariana, Minas Gerais, ocorrida em 2015. O presidente do STJ apontou que, segundo a própria Samarco, a possibilidade de realização dos aportes na fundação não compromete a recuperação judicial da empresa. Em análise preliminar, o ministro disse não ter sido comprovado o prejuízo que justifique a suspensão da liminar. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto